e a luba tá de vocês gente com a questão supimpa é o seguinte é eu comprei uma ssd e eu não ia nem gravar vídeo sobre ela só que eu falei a mano eu vou gravar o vídeo mostrar aqui e também mostrar como que se instala então esse vídeo é meio que um tutorialzinho de como instalar ssd e os cuidados necessários para você não fazer coisa errada fechou joga ainda aí para nós a beleza vocês estão no lugar vou mostrar aqui para vocês esse ssd que eu comprei né então é essa eu abri aqui eu comprei um ssd de 2 teras então presta atenção aqui na velocidade dela é 3400 megabytes se não me engano é de leitura agora de gravação não me lembro vou cair na tela para vocês é isso beleza eu comprei ela pela amazon vai ter link aí na descrição que fechou mas o meu meu propósito não é nem ela não precisa ser tão rápida ela vai ser só para poder guardar arquivos entendeu eu achei mais prático porque tem um slot sobrando no meu pc eu ia até comprar um hd só que questão de leitura para gravar os vídeos editar tava tão as travadinha por ser hd então preferir comprar uma m2 então essa é lindona que eu vou fazer vou desligar meu pc aqui agora sempre usem ferramenta adequada vou mostrar para vocês aqui esse kit ferramentas que eu também comprei chegou juntos dois é isso né bora bora desligar o pc aqui se eu tirar o vidro né que não dá para ver nada com vidro esse vidro fumezão bora vidro fume de gol g5 cê tá doido eu já tenho um ssd instalado aqui no meu pc ela fica bem nessa regiãozinha aqui do em cima da pci tá ligado nessa plaquinha aqui vou tirar a plaquinha de vídeo aqui aqui para mostrar para vocês esse é meu pc zinho quem tiver cuidado de saber como é que ele é vai ter tem vídeo do meu setup aí no card aqui nesse cantinho ó que se sente ferramenta da hora eu vou deixar link na descrição para vocês e se quiserem aderir porque eu mais gostei dessa chave ó deixa eu mostrar o macete dela que é o mais louco realmente as chaves elas são grossas aqui e não entra em lugares que são muito distantes por exemplo para tirar os parafusos aqui da placa de vídeo e olha que legal que que ela tem ó aí chega tranquilamente ó sem nenhum problema tá vendo a gente campanha tá tocando aqui deixa eu ver quem que é voltei chegou encomenda mas vamos voltar para o assunto que eu tava falando é sobre essa chave ela tem esse prolongador e aí fica mais fácil você chegar nos pontos que precisa e além que esse kit é super completo olha eu tenho essas silicone aqui para desmontar celular essas pinças de silicone espátula pincelzinho quer dizer que é um outro espécie de prolongador atenção aí dá para você fazer uma curva tem esse tantão de chave aqui ó tem negócio para tirar chip de celular um negócio para desmontar e montar novamente pinça mais negocinho mais espátula de silicone e isso aqui que é uma plaquinha de imã aquela tipo é uma de tipo aqueles imã de geladeira só para você colocar os parafusos para você não perder os parafusos para tirar aqui e vamos desmontar a placa de vídeo mas vamos lá enquanto eu desmonto aqui eu vou trocando a ideia com vocês guys eu vi um vídeo do Adrenaline para quem não conhece o Adrenaline é um é tipo um blog de tecnologia que tem aí eles têm muito vídeo de configuração de pc mostrando desempenho de placa de vídeo e tal e eles sempre estão por dentro das novidades aí de tecnologia tá ligado e aí o que eu vi cara lá e me chamou bastante atenção não foi o motivo de eu ter comprado a minha SSD mas pela ironia do destino que tem tendência das para o das SSDs aumentar o preço porque teve uma decadência de preço muito grande na das SSDs no geral e aí eu vou deixar o blog deles aí um eu não sei explicar muito bem porque eu vi meio que por cima e tal tá ligado eu vou deixar o blog deles aí embaixo recomendo vocês acompanharem assim que estão perdendo de tudo cara é muito da hora o canalzinho deles também muito bom e dá uma olhada lá então assim é uma ótima oportunidade também para gravar esse vídeo e indicar para vocês vocês galera comprem que a tendência preço das SSDs aumentarem tem que puxar espinho aqui velho ou é foda puxar espinho pronto isso ó se quiserem ver minha placa de vídeo ela é assim ó vale a 3070 ti bonita para delphi vamos lá hoje já tem um SSD aqui que é o slot principal de m.2 da minha placa-mãe só que aqui embaixo tem mais dois slots tá vendo então a gente vai instalar essa outra SSD aqui então assim sempre olha o manual do PC de vocês que às vezes vão supor você fala nossa já tem um SSD vou comprar outro às vezes sua placa-mãe não tem mais do que um slot de m.2 você já tá usando um bom deixa eu botar ali o parafuso ali eu nunca abri esse slot porque até então eu só tinha tive uma SSD né vamos ver então é isso é a plaquinha aqui tem o cargo a CC é thermal pad que é o que ajuda também um pouco com para resfriar a sua sua placa placa de vídeo não tô viajando resfriar a sua m.2 bora abrir m.2 né ó eu fiquei muito atentado de comprar uma SSD no aliexpress dessas marca aí que tem só que cara eu não quis comprar por questão de garantia a Kingston em questão de garantia eles são muito bom e quem não é Kingston né guys não tem muito que falar não referência aí de SSD é Kingston e Samsung então tá aqui vamos pôr aqui já no lugar você coloca com cuidado aqui ó você vai colocar meio empinadinho deixa eu pegar aqui o celular você poder pôr ela você vai ter que pôr ela empinadinha você vai encaixar ela meio empinadinha tá vendo ela encaixa depois você só desce e parafuso pode ver que a minha placa ela tem tem esse parafusinho aqui ó e eu posso tirar essa torrezinha e colocar aqui para colocar aqui tem M2 que são menores então em tese é só eu pôr aqui pôr o parafusinho que tá dentro da caixa da placa mãe e ser feliz deixa eu pegar o parafusinho ali sempre eu guardar a caixa de parafuso tudo que eu tenho que vai que um dia eu vendo ou preciso da garantia mais fácil enviar um produto sem danificado só eu acho que esse aqui qualquer forma melhor de você ter saber se o parafuso dá certo você vai encaixar ele aqui ó encaixou e você dá uma rodadinha ó viu que não tá tendo folga então esse aqui é esse parafuso é essa cabecinha aqui feliz é adequada para parafuso que eu tô usando você tiver alguma folga porque tá pequeno e se não encaixar bem é porque tá muito grande aqui a pressão é mínima tá gás é só para segurar mesmo ssd não preciso de lá muita coisa muito importante que você nunca deve se esquecer você tem que tirar o esse plástico Zinho aqui ó do thermal pede porque aí ele não vai conseguir dissipar muito bem o calor na verdade esse plástico poder ajudar a conservar ele ela é assim encaixa aqui assim encaixa assim certo certo e isso aí eu tenho que tirar esse de cima tirado sem segredo só colocar aqui o dissipador esse dissipador aqui é bem grossinho dessa minha placa mãe e aqui é a mesma coisa não precisa de muita pressão não você viu que apertou só dá umas um torquezinho com a mão assim ó com a pontinha dos dedos só para fixar minha placa de vídeo por pouco quase não cabe no gabinete deixa eu levantar um pouquinho mais aqui para vocês ver ele é meu drama aí cara se eu quiser comprar uma placa de vídeo nova aí uma da série 40 eu vou ter que comprar um gabinete novo lascou então eu tenho que colocar meio que na diagonalzinha assim aí né entra vai eu tenho que ver aqui que eu tô fazendo estralou aquele pininho lá que eu estravei é vamos por os outros parafusinhos eu vou chegar um pouquinho mais para cá para vocês verem colocado parafuso preso vamos por os PCI né então eu tenho eu tenho esses cabos livre que eu comprei lá na aliexpress tem carro vai ter um link de tudo aí do meu setup aí na descrição se vocês ficou interessado em alguma coisa só dá uma buscada aí na descrição que tem todos os periféricos tudo tudo que eu tenho PC fez estralinho no cachorro então vou ligar o PC aqui e é nóis agora volta beleza então tá aí o PC no lugar tem que ligar a chavinha aqui atrás né ligada a chavinha bora ligar o bonitão já tá ligando agora é que deve já dá o boot já botou o pai vamos para cá a primeira coisa que você tem que fazer provavelmente o seu Windows já vai reconhecer o meu não reconheceu certo então o que que a gente tem que fazer a gente tem que vir aqui ó deixa o computador gerenciar abrir o menu de iniciar disco né aí tem uma aba aqui ó vocês vêm aqui em gerenciar disco gerenciamento de disco disco pronto beleza ele identificou um disco 2 que é essa MVI aí tem tem são tabelas de partições tem MBR e GPGPT né não é do chat gbt tá guys é um modo de partição você pode escolher pode pegar o MBR que é mais padrão O GPT é o mais novo, que só tem mais partições Entendeu? Mas eu vou fazer o GPT aqui Só pra poder ver Porque ele viu aqui, ó, os dois Tera Só que não tá alocado Aqui, ó, a gente tem que vir aqui, ó, em novo volume simples E, guys, eu, eu, sinceramente Eu não faço muita configuração não, eu só vim aqui Em avançado, então a gente avança Mas vamos colocar ela de V, NTF Isso aqui eu deixo tudo padrão Aqui tem um resumão, tá vendo? Então, é só apertar aqui Então, o que mais acontece, é que às vezes você compra uma SSD Não precisa ser envi não, tá? Você pode comprar uma SSD Tech normal, SATA Ou um HD e não reconhece Então você tem que vir aqui nessa parte De recebendo arquivos e criar uma locação Que vai tá sem volume Agora vamos ver aqui no Explorer, se já apareceu Os dois Tera estão todos disponíveis Pra gente Aí eu vou deixar o HD só pras gravação E o de dois Tera pra jogos E os vídeos que já estão editados, entendeu? Aqui vai ser só arquivo bruto Só bruto, só os brutos mesmo Beleza? Vou botar vocês aqui de volta Então é isso, amigos O vídeo é bem simples mesmo É só pra mostrar como que faz a instalação E os cuidados que você tem que ter, né? Então, tirar o peço da tomada Não deixar ele ligado Deixar no ambiente que dá Pra você poder ter um manuseio legal Você poder mexer pra cá, mexer pra lá Deita ele, pelo amor de Deus Não deixe ele em pé Porque você pode fazer uma força e Puff, o cabinete virar e já era E como você criar o volume, né? Muita gente tem essa dúvida Eu fico... Às vezes muita gente me pergunta Cara, eu comprei um SSD E aí eu não tô achando Ela não tá aparecendo aqui Eu falo, mano, você já foi na parte De inseridor de arquivos e tal Criou algum volume pra ela E eu falo assim Hum, não fiz Aí eu vou lá Às vezes até acesso Mostro pra pessoa Acho um vídeo no cara explicando E pronto, tá resolvido Então não se desesperem Que às vezes não vai aparecer mesmo de cara Às vezes aparece, às vezes não Se quiserem comprar um SSD Um kit de ferramenta Alguma coisa no setup Tem um link tudo aí na descrição Dá aquela força Pra poder me ajudar aí E até a próxima Tchau Tchau